Um litro de uísque, uma carteira de cigarro, uma cansa de xadrez, vou encher o tanque do carro, a noite vai ser pequena, pra quem perder é um grande amor. Meus amigos divertindo, eu aqui na solidão, cada doce que eu bebo, bate forte o coração, olho com seus status, e não vejo a foto não. Não me bloqueie a vida, não diga que está tudo acabado, foi apenas vacilo meu, pensei que não ia doer mais doeu, e hoje eu tô arrependido e acabar, agora canta! Não me bloqueie a vida, não diga que está tudo acabado, foi apenas vacilo meu, pensei que não ia doer mais doeu, e hoje eu tô arrependido e arrasado! Uma carteira de cigarro, uma camisa de xadrez, vou encher o tanque do carro, a noite vai ser pequena, pra quem perder é um grande amor. Meus amigos divertindo, eu aqui na solidão, cada doce que eu bebo, bate forte o coração, e olho nos seus status, e não vejo a foto não. Não me bloqueie a vida, não diga que está tudo acabado, foi apenas vacilo seu, pensei que não ia doer mais doeu, e hoje eu tô arrependido e arrasado! Mais uma vez assim ó! Não me bloqueie a vida, não diga que está tudo acabado, foi apenas vacilo meu, Pensei que não ia doer mais doeu, e hoje eu tô arrependido e arrasado! Bora, boteca! Gol! Ê, paixão! Cachaça demais! Cachaça demais!